Eu também posso dizer amém, irmãos. Eu e minha casa serviremos a Deus. Agora, se você tem algum membro da sua família que não está servindo a Deus, eu quero você dizer um amém pela fé. Vamos dizer? Todos nós temos, não é verdade, irmãos? Todos nós temos algum membro da nossa família, da nossa casa, que a gente está querendo ver convertida e trabalhando para o Senhor. E o importante é que a sua família seja bênção. E essa manhã, o pastor Juvan me deu uma grande responsabilidade para falar sobre esse tema. Quando a nossa família é bênção para o mundo? É uma pergunta. Ele deixou aqui para eu responder. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 12 e os versículos de 1 a 4. E eu creio que neste capítulo aí nós encontramos algumas respostas para essa difícil pergunta. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, não vou ler agora, eu queria mostrar para os irmãos a minha família. Estamos no meio da família e eu quero mostrar a minha família. Mostrar a foto da minha família. E eu quero dizer que foi, eu queria uma foto bem atual. Então, ontem, eu tive que reunir a família, eu aqui em Teresina e eles lá, em Curitiba, e nós tiramos aquela foto ali, não é? E ali eu tive o... Para parecer que é hoje, eu botei a mesma gravata, não é? E ali está o meu filho, o mais novo ali, o Jônatas. Ele tem 20 anos. Atrás dele ali, o Júnior. E logo atrás dele também está a minha pérola branca, não é? A missionária Vanetti. Essa pedra preciosa que Deus me deu. E eu quero dizer que vocês que estão orando pela mãe da Vanetti, a mãe dela já está muito melhor. Ela teve que viajar às pressas para Curitiba, porque a mãe dela estava muito enferma. E foi tanta oração, irmãos, no Brasil todo. Não foi só a Teresina que orou, não, viu? Foi o Brasil todo orando. Quando ela chegou lá, desceu do avião, o médico já tinha cancelado a operação. Não, não precisou mais de operar. Deus fez um milagre. E eu quero agradecer aos irmãos que oraram. Porque a Vanetti falou assim, Evaldo, eu quero ver minha mãe com vida. Não quero depois de morto ir lá, não. Porque depois que ela morreu, não vou lá enterrar, não. Eu quero ver ela com vida. A coisa estava séria. E ela foi lá. A mãe dela está viva. Já comemorou o dia das mães com a mãe. Comemorou o aniversário com as mães. Comemorou o aniversário com os filhos. Está uma maravilha. Então, ela está voltando. Graças a Deus, está voltando amanhã. Na verdade, ela pega o avião amanhã, mas chega aqui terça-feira de madrugada, nesse horário abençoado aqui do aeroporto de Teresina. Bom. Muito bem. Na Bíblia, eu quero dizer aos irmãos que nós fomos com a nossa família, para o Timor-Leste, e eu pude ser bênção para o mundo, com a minha família. Quando a nossa família é bênção para o mundo, eu pude ser juntamente. Tive esse privilégio de ir até o Timor-Leste. Não foi para o mundo todo, mas foi para o Timor-Leste. E lá nós abençoamos muito aquela nação. Eu estava até querendo mostrar o vídeo, mas eu falei, não vou mostrar o vídeo não, porque o vídeo tomou muito tempo. O vídeo do Timor-Leste, quando a gente plantou aquela igreja e fizemos o nosso trabalho missionário ali. Eu já mostrei aqui em uma outra ocasião, não vou mostrar novamente. E nós tivemos esse privilégio de ir lá. E na Bíblia, sabe, irmãos, existem vários exemplos de famílias. Famílias que, por exemplo, foram bênção para o mundo. O primeiro exemplo que eu posso dar aqui é o exemplo de José e Maria. Pensa num casal abençoado. Foram eles os pais do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma família que foi bênção para o mundo. Mas nessa mesma Bíblia também nós vemos alguns exemplos de famílias que não foram bênção. Muito pelo contrário, foram maldição. E não dá para falar de bênção sem falar em maldição, porque são duas coisas contraditórias. E a gente vê um exemplo na Bíblia, que é o exemplo da família de Acabe e Jezabel. Pensa numa família amaldiçoada. Botou o povo para adorar ídolo, que Elias teve um trabalhão para matar, no mínimo uns 800 profetas, todos eles adoradores de Baal. Pensa numa família amaldiçoada. Agora, também tem aquelas famílias na Bíblia, que a gente pode ver alguns exemplos, que eles foram bênção, e Deus os chamou e abençoou, mas depois saíram da graça, caíram da graça e foram maldição, como foi a família do rei Saúl. Começou muito bem, mas depois Deus teve que tirá-lo e colocou Davi que a família dele também foi uma bênção depois. Mas a gente também vê o contrário. Famílias que estão amaldiçoadas, famílias que não têm esperança, mas elas se tornam bênção. Deus transforma a maldição em bênção. Um exemplo disso, que nós vemos na Bíblia, é o exemplo da família de Raab. Quem lê a Bíblia conhece a história de Raab, não é? Raab era uma prostituta que vivia numa cidade condenada a ser destruída, a cidade de Jericó, com aquela muralha toda. E a cidade ia ser destruída, e naquela cidade tinha uma prostituta chamada Raab. quer dizer, sem chance para a família dela e para ela. Era a plebe da plebe, a ralé da ralé. E essa mulher ajudou os espias, e a família dela foi salva. Toda a cidade pereceu, e só a família de Raab foi salva. E essa mulher foi tão abençoada, mas tão abençoada com a sua família, que ela depois veio a ser mencionada na genealogia de Jesus. Ou glória! Irmãos, Deus transforma a maldição em bênção. Uma pessoa só abençoou toda a sua família. E você pode ser essa pessoa na sua família. Só você pode abençoar toda a sua família. Amém? Amém? Então, nós vemos esses exemplos aí de bênção e maldição. Logo, a gente pode perceber, irmão, que existe uma linha muito tênue, uma linha muito frágil entre a sua família. Ser bênção ou maldição? E agora nós estamos aqui, eu estou aqui com essa responsabilidade, né? De responder essa difícil pergunta. Quando a nossa família é bênção para o mundo. Amado, se existe na Bíblia um texto que tem algumas respostas para esta indagação, minha família é bênção para o mundo, este texto é Gênesis 12. E nós vamos ler agora esse texto. e descobri aí a primeira resposta. Gênesis, capítulo 12, todos já abriram. Eu não sei se dá para colocar aí na... no projetor aí, no data show. Mas já que não estão, eu lerei aqui na minha Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E lá foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Arão. Setenta e cinco anos. E aqui a gente vê a primeira resposta a essa pergunta. Quando a nossa família é bênção para o mundo? A nossa família é bênção para o mundo quando ela é obediente. Sabem por quê, irmãos? Porque obediência gera bênção. Eu vou pedir para os irmãos fazerem uma coisa que Batista não gosta. Olha para o seu irmão e diga para ele Obediência gera bênção. Pensa na hora que cruciar para os Batistas. Batista não gosta desse negócio. Mas sabe, irmão, se você sair daqui esta manhã com essa frase na sua cabeça e se você se conscientizar disso que obediência gera bênção na sua vida eu já me dou por satisfeito. Porque é o primeiro princípio da Bíblia. É a questão da obediência. Isso é muito importante. Eu ensinei isso para os meus filhos quando eles eram crianças e quer saber, irmãos? Eles aprenderam enquanto eram crianças. Depois que cresceram, irmão, começam a questionar. Questiona, questiona, mas é isso e tal, pai, como é que é isso e tal. Mas no final eles acabam obedecendo e eles são muito abençoados. Eu vim esses dias na naquele programa Cidade Alerta um na verdade tinha um vídeo do Cidade Alerta do menino muito obediente ao seu pai. E aí botaram a foto lá. Está vendo a foto desse menino? Um menino sentado numa cadeira com uma mesa no meio do mato, no meio do nada e uma garrafa de água. Você imagina? Aí o repórter estava explicando Estão vendo a foto desse menino aí? Pois é. Esse menino estava ali naquela rua, ali naquele mesmo lugarzinho que vocês estão vendo, com uma garrafinha de água na mão e passaram uns bicicleteiros lá, uns ciclistas e começaram a perguntar rapaz, o que você está fazendo aí, menino? Ah, eu estou esperando o meu pai. Eu estou aqui com a água que ele vai passar daqui a pouco eu vou dar água para ele. Aí os ciclistas olharam aquilo, acharam tão interessante e falaram assim menino, já que você está trazendo água para o seu pai, amanhã nós vamos passar por aqui e você pode fazer o seguinte, trazer água para nós também? Posso sim, então está bom, mas eu vou lhe pagar. E deu cinco reais para ele, para que no outro dia quando os homens passassem lá, tivesse uma garrafa de água e as pessoas, os ciclistas pudessem beber. E aí o menino, como um bom negociante, falou com a mãe, falou com o pai, pegou uma mesa, botou a mesa forrada, uma cadeira e a garrafa lá da Fanta estava lá. E ele ficou lá sentadinho esperando os ciclistas chegando. Aí os repórteres tiraram a história tão interessante e mostraram a foto daquele menino. E os ciclistas chegaram e ficaram assim, extasiados com aquela garrafa de Fanta ali em cima de uma mesa forrada. e aí eles beberam a água e falaram, olha, pela sua atitude que foi muito nobre, que foi muito nobre a atitude do menino, os rapazes dos ciclistas se cotizaram, fizeram a cota e deram uma bicicleta para aquele menino. Olha só que benção. Agora tudo isso por quê? Porque o menino foi obediente. O pai dele falou, você fica aqui me esperando que eu vou passar aqui e vou querer água para beber. Aí eu pergunto, quantos aqui nessa igreja tem um filho que o seu pai vai chegar para você e você vai falar para ele, olha, eu vou passar a tal hora lá no meio do mato, você esteja lá com uma garrafa de água para eu beber, tá bom? Qual filho que vai ficar? No meio do nada, gente. Quando aquele menino ficou no meio do nada, obedeceu o pai e no final ganhou foi uma baita de uma bicicleta. Então, obediência gera benção. Amém? Diz o texto aqui em Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra. Foi o que ele disse, sai da tua terra. E Abraão saiu. Gente, coisa difícil é você sair da sua terra, largar a sua mãe, largar pai, largar tudo e vir para um outro local que você não conhece. Quando você está no interior e vem para a capital é diferente. Não, você vai lá para, não é? Para ficar, se preparar para depois você voltar para o seu interior. Alguns acabam ficando mesmo na capital. mas é diferente de você sair para um lugar que você não sabe. Você sair daqui da capital e ir para um local para fora de Teresina aqui no Piauí que Deus está mandando e você não sabe onde é esse lugar, será que você iria? Para onde você vai? Não sei. Nós temos aqui vários universitários na nossa igreja. Aí eles vão fazer uma prova federal aí e aquele frisinho na barriga. Passei agora para onde que o governo vai mandar? Não é assim? Para onde que eu vou? Vou lá para não sei o que dos Piauí. Não é que é tanta coisa São José do Piauí, não sei o que do Piauí. É tanto Piauí que tem aí na cidade. Mas quando Deus manda a gente não tem medo ou pelo menos não deveria ter porque Abraão Deus mandou sai e no versículo 4 o que ele diz? Partiu pois Abraão ele foi. Simples assim. Não é? E daí é com promessa. Olha você vai ter uma bênção Abraão. Todo mundo que te abençoar vai ser abençoado. E quem te amaldiçoar a maldição vai cair para ele. Olha a promessa. Aí a gente fala foi simples. Não foi simples não irmãos. Não foi simples. Se a gente continuar lendo aqui o versículo 4 que eu parei no 4 diz o 5. Com 75 anos Abraão já estabilizado final de carreira já tinha até adotado um sobrinho né? Porque é muito comum Piauiense adotar não é verdade? Todo Piauiense tem uma avó que já foi adotada por uma avó ou uma avó que adota ele ou um tio ou uma tia. A gente vê muitas histórias. lá era muito comum naquela época também o povo adotar. E ele já estava lá no final de carreira o filho ele era rico o sobrinho dele também era rico vou deixar toda a minha riqueza para o meu sobrinho porque sobrinho ele chamava de filho né? Naquela época e primo era irmão ou prima era irmã então filho sobrinho igual filho e quem cria sobrinho sabe que é desse jeito mesmo e quem não tem irmão mas tem primo geralmente trata o irmão como primo o primo como irmão versículo 5 levou Abraão consigo Sarai sua mulher e Ló filho de seu irmão e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhe acresceram em Arã peraí pessoas que lhe acresceram então quer dizer que ele tinha funcionários ele tinha servos e servas o Abraão não era um cara pobre ele era um camarada rico partiram para Canaã e lá chegaram ou seja não era simples essa viagem ele tinha a família dele tinha o sobrinho dele o sobrinho dele devia ser casado tinha os filhos tinha os funcionários dele tinha os pastores dele tinha bode ovelha e para carregar aquilo tudo precisava de muita mula camelo e os funcionários para ajudar a carregar aquilo tudo o camarada era rico estabilizado 75 anos final de carreira final de carreira nada está começando agora Deus está chamando ele às vezes a gente pensa não é ainda mais os aposentados agora estão vivendo isso o camarada hoje novinho está aposentado não tem 50 anos se aposenta 48 tem gente se aposentando para de trabalhar para nada 60 anos está inteirinho está novinho estou falando por causa de mim estou com 56 está novinho 60 anos quando eu era criança 15 anos tinha 15 anos poxa como é que pode pessoa 50 anos está velha agora que eu estou com 56 60 anos está novinho gente é uma coisa incrível mas Abraão 75 anos estava lá com toda aquela sua comitiva e foi atravessou Abraão versículo 6 a terra até Siquem até o Carvalho de Moré nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra viu gente que não tem nada simples aí Deus falou vou te dar uma terra você vai lá quando chegou lá na terra tinha uma porção de gente morando mas Deus você falou que me deu uma terra como é que está a porção de gente aqui está de brincadeira comigo eu vi estava lá uma porção de gente habitando lá então a coisa não era tão simples Deus ele promete uma coisa você precisa crer e é isso que eu quero falar agora é a segunda resposta quando a nossa família é bênção para o mundo é quando ela é obediente a segunda resposta é quando ela crê veja só Abraão creu apareceu vertículo 7 apareceu o senhor a Abraão ele disse darei a tua descendência esta terra tudo que você tem vai ficar para a tua descendência e Deus já tinha prometido para ele que ia ser uma grande nação várias nações iriam nascer olha é a tua descendência que vai ficar com isso aqui todo esse povo aqui não vai ficar aqui não e sabe o que que Abraão fez diz o texto que ele edificou um altar acho que é por isso que o pessoal diz que Abraão era o primeiro missionário 75 anos de idade gente primeiro missionário foi para outra nação uma terra que ele não conhecia e foi ser missionário lá e quando ele chegou lá Deus fez as promesas para ele fez um altar naquela época não existia igreja a adoração a Deus era um altar então ele criou digamos assim uma igreja um altar botou pedra madeira e galhos e matou um cordeiro derramou o sangue do cordeiro porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados por isso Jesus morreu para derramar o sangue dele para perdoar os nossos pecados e quando eles iam adorar eles tinham que matar um animal inocente que o inocente morria no lugar do pecador e aí ele fez um altar porque Deus falou com ele que coisa interessante versículo 7 apareceu o Senhor Deus apareceu para Abraão e ele fez o altar mas passou dali versículo 8 para o monte do oriente de Betel armou sua tenda ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente quer dizer ele saiu de onde ele estava e foi para um outro local quando chegou no outro local o que ele fez? ali edificou altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor ele invocou porque ele cria que todo aquele que crer invocará o nome do Senhor porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo e Abraão creu por isso ele fez agora um outro altar a gente se a gente continuar lendo a história de Abraão cada lugar que ele vai ele monta um altar irmãos é como se cada lugar que ele fosse ele plantasse uma igreja aqui deixou lá o altar marcado lá depois quando ele voltava aquele altar estava lá ele já oferecia aquele altar então era muito comum ele fazer essas oferendas e chegou na terra invocou o nome do Senhor depois seguiu Abraão dali indo sempre para o Negev e se a gente continuar lendo a gente vê que depois teve uma grande fome naquela cidade quer dizer a coisa não foi fácil teve uma grande fome ali naquela cidade e eles tiveram que ir para o Egito e no Egito ele teve que falar aquela mentira não é ou melhor omitiu disse o que porque naquela época a cultura era assim o camarada viu uma mulher bonita é sua mulher é o cara mata o cabra e fica com a mulher aí ele para ele não morrer ele falou olha você diz que você é minha prima diz que é minha irmã aí os caras olha que prima bonita que irmã bonita você tem aí pegou a mulher dele camarada é hebreu mesmo bem judeu vendeu a mulher e aí Deus veio com a mão forte pesou a mão sobre aquele rei e o rei depois porque você emitiu para mim não eu não menti ela é minha irmã mas você não falou que era sua esposa é minha esposa também mas ela é minha irmã ele omitiu e Deus não deixou que nada acontecesse com Sara e passaram-se dez anos e nada de filho aí Sara ficou impaciente perdeu a paciência depois de dez anos e falou olha Barão é o seguinte a cultura aqui diz que quando uma esposa não pode ter filho vai ter com a empregada então você pega a minha escrava e você vai ter filho com ela e assim ele pegou a escrava olha já você que está querendo não tem nada a ver com isso olha não foi eu pedir nada não viu é você que está querendo só porque está pedindo não teve humildade para dizer que não mas ela perdeu a paciência quis dar uma mãozinha para Deus quis dar uma ajudinha para Deus e Abraão teve um filho com essa escrava e a mulher ficou toda se achando né eu Sara olha minha barriguinha eu tenho você não tem ah é fora daqui mulher expulsou a empregada para lá depois Deus teve um trabalho com aquela menina tratou ela voltou desculpou com a com a senhora dez anos ela não aguentou vinte e cinco anos depois aparece um anjo de novo lá em 17 17 capítulo 17 aparece um anjo e fala olha Abraão você vai ter um filho é tanto texto que eu anotei aqui é é isso mesmo capítulo 17 a partir do versículo 15 disse também Deus Abraão a Sara e sua mulher não se chamará Sara e abençoá-lo ei e dela te darei um filho sim eu abençoarei e ela tornará as nações rei reis e povos procederão dela então se postou Abraão com o rosto em terra esse rio e disse consigo um homem de cem anos há de nascer um filho dará a luz Sara com seus noventa e nove anos porque ele saiu com setenta e cinco né agora está com cem né então como é que um homem de cem anos vai ter filho e assim disse Abraão a Deus tomara que vive Ismael diante de ti Deus lhe respondeu de fato Sara tua mulher te dará um filho e lhe chamarás Isaac estabelecerei com ele a minha aliança aliança perpétua para a sua descendência parece que Deus gosta de brincar com a gente parece que Deus gosta de brincar com o Abraão mas Deus não briga com a gente não Deus nos testa e aos cem anos vinte e cinco anos e nem ele acreditava mais que ia ter filho a mulher com dez anos tinha desistido ele aos cem anos está aí Ismael já tem um filho já não é de Sara é dela que vai nascer várias nações é dela que vai ser vários reis é dela foi o que te prometi não foi? mas cem anos às vezes a gente fica assim meio duvidoso das promessas de Deus porque quando começa a ficar difícil você começa a duvidar será que é Senhor? mas Deus não prometeu? então a gente precisa realmente crer e agora quando a nossa família é bênção para o mundo quando a nossa família é provada é quando ela é provada por Deus tem um vídeo eu não sei se vai ser possível passar tem aí? é um vídeo que eu vi na internet quero mostrar para vocês uma família que foi provada numa coisa bem simples e foi reprovada agora eu quero mostrar para vocês eu espero que depois desse vídeo você não seja reprovado porque eu também ficaria reprovado nesse vídeo aí viu? eu confesso veja só esse vídeo que ele vai passar aí if you could have dinner with anyone living or dead who would you choose? Kylie Minogue? oh Marilyn Monroe oh God I would never clue my name straight up Paul Hogan Kim Kardashian no 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 I'd like to have dinner with Justin Bieber what? he's not coming to my house though um I'd have Bob Hawke Dave Hughes Barry Humphries Jimi Hendrix people who have made a difference in the world maybe Nelson Mandela at the dinner table agora é hora da verdade I don't know what he's going to say I'm scared if you could have dinner with anyone in the world who would you choose? probably a whole family like a whole extended family mum and dad mum and dad does it have to be a celebrity? could it be family? we love it we talk about how school is we ask mum and dad how their day was family yeah mum and dad family who would you like to have a dinner with? they just want to be with us while they're eating food which is pretty cool they see us above everything I'm gonna get yeah yeah bit of a message you know for me yeah foi duro hein what are we having for dinner? eu confesso hein eu ficarei reprovado não sei se você vai ter a coragem que eu tenho de dizer que ficarei reprovado também nesse teste teste simples irmãos a gente não dá o devido valor para a nossa família o cara queria andar com a Jim Hens até o Josh Bibi apareceu no pedaço aí mas não pensou no filho você pode ser benção para o seu filho tu viu aquele garotinho que eu falei no início é assim a gente tem que ser igual criança Abraão foi igual criança Deus chegou para ele e falou vai ele foi ele levou todo mundo você imagina quanta chacota quanto bullying esse Abraão passou rapaz o cara é doido esse velho é maluco saiu lá daquela cidade falou para todo mundo vir para cá uma coisa de louco está com 100 anos e até agora nada esse Deus dele olha você imagina quanto bullying que ele passou nem ele acreditava com 100 anos ele riu está rindo seu filho vai ser Isaac depois da Sara também ouviu e riu seu filho vai ser Isaac vai ser gargalhado agora Deus brinca com a gente e depois que Isaac nasceu qual o nome do seu filho sorriso sorriso cargalhado gargalhado ela ficava feliz da vida com 99 anos a mulher embuchou e teve um filho e ela estava rindo à toa com o filho riso Deus é maravilhoso irmãos mas você acha que parou aí? parou não Deus prova de novo Abraão sabe esse teu filho aí que você ama? o seu único filho oferece ele para mim aqueles altares que você já fez em vários lugares pega o teu filho e vai lá e oferece ele eu quero saber qual é o pai que ofereceu o filho aqui? ah o filho até ofereceria mas a filha ah não mas era o único ele não tinha escolha mas ele foi e ele pegou o cutelo botou o filho não tinha cordeiro ele botou o cutelo interessante que eu acho que Sara já sabia que ele ia morrer os funcionários que foram com ele sabiam que Isaac ia morrer todo mundo sabia que ia morrer o único que não sabia saber quem era era o Isaac era o inocente está lá no versículo 22 se eu não estou enganado é capítulo 22 versículo 13 14 o garoto chegou não acho que é o 5 então disse aqui rapaz eu esqueci onde é que está não estou achando aqui o versículo agora mas o fato é que Isaac chegou e disse assim pai eu estou vendo aqui está no capítulo 22 eu não estou lembrando o versículo é o 7 né é o versículo 7 obrigado pai eu estou vendo aqui madeira estou vendo lenha estou vendo corda tem tocha tem o altar está tudo aqui mas cadê o cordeiro inocente cadê o cordeiro pai Deus proverá irmãos Deus proverá eu não sei o que é que você está precisando mas eu quero dizer para você que Deus vai prover a Kelly está ali coitada com os cabelos em pé está querendo ir lá para não sei para onde aí Kelly Deus proverá não é Kelly seu nome é você mesmo Deus proverá viu minha filha vai para uma terra que não sabe mas Deus vai prover eu fui eu fui com a minha família toda não pude fazer igual Abraão tive que vender tudo e com a mão e a coragem né e Deus proveu tudo então eu quero dizer para você isso nessa manhã aqui irmão quando a nossa família é bênção para o mundo primeiro a nossa família é bênção para o mundo quando ela é obediente a nossa família também é bênção para o mundo quando ela acredita na promessa ela tem fé e a nossa família é bênção para o mundo quando ela é aprovada por Deus e para ser aprovada tem que primeiro ser provada e eu quero deixar nessa manhã esses pensamentos com vocês para que você seja realmente uma pessoa obediente ao Senhor que acredita na promessa e seja aprovado e aprovado pelo Senhor amém que Deus abençoe irmãos a nossa hora está bastante avançada mas eu não posso terminar aqui sem antes deixar esse desafio para você olha você pode ser bênção para o mundo eu já estou até com passaporte aqui ó esse passaporte aqui tem as datas das viagens missionárias então se você quiser fazer uma viagem missionária você pode me procurar que eu tenho as datas de viagens missionárias fora do Brasil a Kelly já vai fazer uma não é eu quero até chamar a Kelly para vir aqui à frente vamos orar por ela também é você mesmo menina você é timidez e aí eu quero chamar você aqui sabe Kelly que é para encorajar outras pessoas já está com seu passaporte já? ainda vai pegar ô Glória segura aqui olha será que tem mais alguém aqui que quer se juntar a Kelly eu não sei tem pessoas aqui eu não estou querendo dizer que você tem que ir lá para a África não viu mas aqui tem tanto projeto o pastor está sempre viajando a nossa ministra de música já foi lá também alguns quantos aqui já foram nesses projetos missionários Kelly já foi né já foi aqui ela começou aqui no Brasil né quantos aqui já foram levanta a mão aqui nos projetos da igreja olha só que benção mas alguém que gostaria de participar de um projeto da igreja falou pastor nunca fui mas dessa vez eu vou vou pela fé nem sei para onde é que eu vou mas eu vou queria que você viesse aqui eu quero orar por você também que vai pela fé amém se Deus está tocando no seu coração seja obediente confie acredite e Deus vai provar você viu não vai ser nada fácil garanto não está sendo nada fácil para Kelly vai ter que largar o escritório dela largar tudo aí mas está largando e se você não for depois você pode conversar com a Kelly Kelly não vou não mas eu vou te dar uma ofertinha para te abençoar tá bom aí leva para aquela possa aí tá bom vamos ficar de pé vamos orar está rindo rapaz não é para rir não é para abençoar mesmo vamos orar pai nós estamos aqui com a tua serva missionária Kelly pai ela tem feito assim como Abraão ela não sabe para onde vai vai largar mãe pai namorado serviço vai largar tudo e vai dedicar um tempo para o senhor na África ó pai abençoa ela e o senhor vai prover eu sei que às vezes vem as dúvidas eu sei que vem as provações vem a dificuldade tanta dificuldade que ela quase desiste às vezes ela fica igual Abraão nem crendo mais mas tira toda a incredulidade e abençoa para que ela consiga esse alvo que o senhor está prometendo para ela que o senhor está chamando e que ela seja muito abençoada e aqueles irmãos que porventura não vieram aqui à frente mas que o senhor possa fazê-los serem obedientes a crerem e também serem abençoados pelo senhor pela atitude que vão tomar em nome de Jesus amém que Deus abençoe irmãos tá bom pode pegar aí que Deus abençoe